O que que foi isso, velho? Vai, cruza! Vai na rocha! Vai na rocha! Êêêê! Êêê, filha da puta! Ó, desgraçado! Filho da puta! Garoco lazareto, seu morno! Filho da puta! Filho da puta! Foi pelo de seu lazareto! Cadê o VAR? Foi pelo homem do coração! O VAR, o VAR, o VAR! Eu quero o VAR dessa porra! Duas horas agora! Vai olhar, vai olhar! Êêêê! Eu nem ganho! Eu nem ganho! Eu nem ganho! Eu nem ganho! Sou da MPlayerina! Foi pelo Eu nem me animo, eu nem me animo, cara Pois sim, pois sim, tá com dúvida, tá indo, voltando Seja justo Vai dar Veiga, veiga Vamos lá, veiga Vamos lá, veiga É o escarpa? Vamos lá de burro, pai Pai amado do céu, meu Deus Representa a Hortocite, hein? Vai, escarpa! Representa a nós lá de Hortolândia Vai, Zó de Bulba Vai, Zó de Bulba Vai fazer, vai fazer Vai, escarpa, faz, pelo amor de Jesus Cristo Nunca critiquei Vamos lá Sai daí, o filho da puta Sai daí, sai, sai, vaza, vaza Vaza Vamos lá de bomba Vai, Zó de Bulba Vamos lá, zó de Bulba Vai, Zó de Cub, véu Vai, bágué Vaza Vai, Zó de Cub Vaza Vaza ence Vaza Vaza Vaz Boa noite! Subtições da equipe do Palmeiras Saio 23, Rafael Veiga Entra 19, Pedro Lopes